o Daniel Boa noite o Chico Daniel aqui de São Paulo Chico tava aqui pensando qual seria uma boa moto para polícia militar a rocam usar no dia a dia vamos supor que você o governador Chico Sepulveda e você vai liberar uma verba para polícia adquirir as motos nova qual moto você compraria para cada policial fazer patrulhamento abraço Chico boa pergunta cara eu 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 o que eu tenho visto do uso da XRE é que a XRE tem sido guerreira cara XRE tem me surpreendido a rocam tem usado né as polícias né as 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 instituições de segurança no Brasil tem usado muito XRE e tem agora sim a mecânica eles gastam muito com manutenção a um gasto absurdo eu já conversei com com servidores de segurança e eles falam ó a moto aguenta é boa porque ela tem torque tem cavalaria para para fazer perseguição mas a manutenção é alta então é o seguinte eu vou ser muito sincero com vocês como eu sempre sou eu acho uma decisão acertada a XRE eu não acho errado não porque é o seguinte quando você tem dois dois servidores dois agentes de segurança em cima da moto você sabe que já tem a dificuldade e aí quando você compra uma moto de alta alta cilindrada você aumenta o custo de 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 manutenção então quando você é um gestor público você tem que pensar no custo disso tudo gente não é dinheiro é o povo acha que é governo é uma torneira aberta né de dinheiro não é assim então a decisão da das instituições de segurança é acertada com a XRE mas não existe almoço grátis e não tem moto perfeita muitos de vocês poderiam pensar Lander tio Chico vai falar Lander não eu não vou indicar Lander porque nesse caso a Lander ela é durável ela tem um motor mais parrudo são duas válvulas é um motor caceteiro aguenta pau mas é fraca algumas algumas polícias militares né de alguns estados já usaram Lander eu lembro que aqui na Bahia já teve Lander mas a moto não aguentava gente não aguenta não aguenta dois em cima e aí vamos pensar o servidor o agente né quando ele tá montado né a serviço ele tá com uma uma carabina ou ele tá com uma uma semiautomática pesa né ele tá com armamento ele tá com pistola ele tem o colete ele tem carregadores ele tem carregadores ele tá municiado só de você pensar se o servidor o agente ele pesa 100 kg ele vai tá com no mínimo mais 30 kg só de equipamento carregador é a semiautomática pistola né uma ou duas geralmente uma é enfim colete então ele vai ter mais 30 kg então são 130 kg fora o piloto que ele vai tá com uma pistola carregadores e ele não tá com uma semiautomática eu tô dando mais ou menos o que o que ocorre geralmente nas grandes cidades e aí são são sem se esse cabra tiver 100 kg são 120 eu tô dizendo que uma semiautomática que pode estar pesando 10 kg mas não pesa só isso não vamos botar aí 110 kg esse piloto o piloto vai estar com 110 kg 115 ok eu tô fazendo um chute aqui já passou e muito de uma carga de uma moto dessa uma moto de 300 cilindradas não aguenta a carga de uma moto dessa de 167 kg e vocês pensaram nisso aí você pensa assim pô tio chico então era para estar usando moto de alta cilindrada aí que tá galera por isso que você vê as 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 xre da segurança pública com fundo lá para baixo o farol lá para cima e às vezes parece que a moto tá morrendo é porque já passou da carga mas o problema não é a instituição polícia eu tô falando de coração para vocês eu não porque eu sou eu sou eu sou eu sou sempre fui um apoiador das polícias é seja militar civil federal rodoviário beijo para os policiais rodoviários e esses caras eles fazem milagre em cima dessas motos e as polícias também fazem milagre e os estados também é sério porque se você pensar pô bota os caras então como alguns estados que tem mais dinheiro somente o distrito federal coloca os caras numa triunfo bota tráfito chico tá aí a manutenção disso e o estado para manter essas motos você já pensaram a mas tem benefício da tráfego que vai dar desconto para aquisição das motos mas não dá desconto para aquisição de peça pode ser que no contrato tenha mas é caro a gente vive no brasil galera brasil brasil peça é cara a mão de obra não é cara mas a peça é muito cara muito se você pensar no custo de uma moto uma uma moto de alta cilindrada da triunfo para colocar eu escolheria uma moto da triunfo uma 800 da triunfo ou que seja um 850 eu escolheria duas 850 da bmw ou uma 850 da triunfo as duas na realidade a 850 ainda vai entrar né mas as antigas 800 da triunfo as antigas 800 e a 850 da da bmw essas duas são moto que aguenta a pau e a a básica a basicona qual o preço custo de manutenção mensal de uma moto dessa galera e não adianta você me dizer atio chico mas aí a manutenção vai ser menor não galera é moto de uso diário o servidor a gente ele dá cacete mesmo tem que dar cacete mas o cacete que eu digo não é no cuidado veículo mas é cacete a gente porque a gente é perseguição é subir em calçada é fazer uma de coisas essas motos elas tem que ter manutenção e o agente ele tá lá para isso para usar moto essas seriam motos ideais para os agentes mas não dá o nosso país é falido não tem como manter esse tipo de moto então o que que é que dá o que tem para hoje é a xre a lander não aguenta não aguenta uma perseguição porque porque a moto é fraca ela não aguenta não aguenta literalmente não aguenta dois agentes municiados carregado com colete com colete balístico tudo mais não aguenta não aguenta então a primeira perseguição não vai a xre ela é adequada ela aí qual é a contrapartida a lander ela vai dar menos manutenção mas ela não aguenta nenhum tipo de perseguição não aguenta moto é fraca a xre ela dá mais manutenção porque tem que fazer partilhamento motor é não aguenta mesmo não aguenta o cacete mas você pode olhar qualquer moto dos agentes da polícia militar polícia civil quer que seja o motor você ouve o barulho já batendo pino porque é cacete e aí o motor não aguenta botou da ronda esse motor 300 da ronda não aguenta muita coisa mas os caras lá da mecânica da polícia vão ou onde geralmente a polícia ou tem mecânico leva para alguma oficina mecânica que fechou é passei fechou contrato elas estão lá sempre ou de dois em dois meses ou de três em três meses para fazer manutenção porque senão para mas o que que é mais o que vale mais você ter uma moto que vai pelo menos aguentar uma perseguição e aguentar o cacete diário e que você vai ter mais manutenção ou uma moto que você vai perder a perseguição e vai e vai ter mais durabilidade eu como gestor público eu escolheria uma moto que vai me dar mais manutenção mas que pelo menos vai atender a necessidade da população e do agente minimamente eu não tô dizendo que a x e 300 atende mas de forma mínima tá atende qual o ideal o ideal seria uma moto de no mínimo 800 650 cilindradas tá mas por que que a veistron não serve porque é baixa tem que ser uma big trail tá então a gente não tem big trail de 650 cilindradas não tem não tem então qual é a próxima etapa a gente tem a 750 da bmw que também não atende porque é baixa então tem a 850 da bmw nós temos a 900 da triumf que vai chegar em breve a 850 da tráfrica ainda não chegou então a gente tem a 900 a tiger 900 e que temos a 850 da bmw só tem essas duas galera só tem essas duas qual o preço de manutenção de uma bmw caríssimo qual preço de manutenção de uma triumf mensalmente ou a cada é vamos botar por mês para uma instituição para o governo para você que é pagador de imposto é muito alto gente então é uma é uma situação situação muito complicada para o gestor público é e é isso a gente tem que ter muito respeito por esses caras que estão em cima das duas rodas trabalhando na segurança pública porque não é fácil não é fácil a gente não é fácil tá e meu respeito total as forças de segurança seja polícia rodoviária federal civil militar não é fácil esse trampo trabalhar com essas motos é na ponta da faca mas a xre para mim seria escolha mais que é o que os governos fazem xre xre 300 eu espero que a ronda ela futuramente em breve né até 2025 lança esse motor 350 o motor mais ajustado mais durável eu tenho fé que a ronda vai fazer isso tenho fé como motor 250 que é um motor durável motor bom então eu tenho muita fé que a ronda e eu não tenho nada contra ronda eu tenho fé que é esse motor 350 esse que eu tô cogitando aqui ele vai ser um motor tão bom monocilíndrico que ele vai atender muito bem as forças policiais lembrando é o que tem para hoje infelizmente não é um não é uma moto perfeita é uma moto que vai aguentar aí menos de 200 kg de capacidade de peso e lembrando que dois agentes em a ronda em cima da moto dá mais 300 kg e aí 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 E aí